Então, todos precisam de ajuda. A mãe fala, vem por aqui. Ih, fica em pé. Oba, você ficou em pé. E assim vai. Tudo são rituais. Tenta de novo, meu amor. Vai. Ih, você caiu, chorou. Da próxima vez ele nem mais vai chorar. Ai, eu tô com frio, eu gelei minha mão. Ih, vem o abraço reconfortante. Você acha que um atleta chega lá sem essa rede de calor que vem dos pais? Veja, os grandes atletas e esse conforto que vem da família. A cada queda, a cada machucado, o seu olhar de cumplicidade. Sim, um atleta aprende a lidar com o risco, com o medo, com o perigo. Mas pra isso acontecer, necessita-se de uma rede familiar, de compreensão e de ajuda pra que a cada queda, a frustração não te domine, te deixando um ser medroso, de um novo risco, de uma nova conquista. Pra isso que a gente luta pra que os nossos filhos façam esporte. O esporte e a cumplicidade da família é algo que nunca mais se perde. Não se distancie dos seus netos, dos seus filhos, dos seus bisnetos. Não se distancie dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. Não se distancie dos seus filhos, dos seus filhos.